Muitas pessoas utilizam, na verdade, o PIX e tem aumentado a cada dia mais a utilização dessa ferramenta. E erros geralmente acontecem. E quando você faz um PIX errado, o que você deve tomar de providência, o que pode acontecer? E já pensou se você receber um PIX errado, qual é o passo que você tem que tomar? Então a gente explica tudo agora na reportagem aqui no Telão da Notícia. Para evitar que ocorram enganos nas transferências, a orientação é que o usuário do sistema confira todos os dados antes de finalizar a transação. Chaves PIX muitas vezes são cadastradas com o mesmo número de telefone, só que tem DDDs de cidades diferentes, por exemplo. O PIX é uma transferência instantânea. E aí cabe a quem está remetendo dinheiro fazer a conferência das chaves PIX e se ela está pagando a pessoa que ela pretende pagar. Atualmente o PIX conta com 140 milhões de usuários e desde que foi lançado há dois anos o sistema tem tido um crescimento acelerado. Já foram registradas mais de 28 bilhões de transações via PIX, o que movimentou uma quantia recorde de mais de 13 trilhões de reais. E ainda de acordo com dados do Banco Central, a quantidade de operações via PIX ultrapassou outros meios, como cartão pré-pago, as transferências bancárias e o débito direto. No caso de quem fez um PIX por engano, a orientação da Polícia Civil é que imediatamente entre em contato com a instituição bancária para solicitar orientações de como proceder. Se não resolver, poderá fazer uma ocorrência policial. Receber um PIX por engano e não devolver a quantia é crime de apropriação indébita, de acordo com o Código Penal, alerta o especialista. E qual que é a providência que alguém que recebe por engano um PIX ela deve adotar? Primeiro, ela deve entrar em contato com a sua instituição financeira e noticiar que recebeu esse PIX por engano. A própria instituição financeira, ela vai tomar as providências para que esse valor seja devolvido. Importante, né? Muitas pessoas utilizam essa ferramenta de pagamentos. Prazer em contato com a seu requisito Lee de Entenderowania bilhentします. E esta pode pedir protecting mplantas de pagamentos. Você envolve sua certeza! Coösses de al지만.